Chegando mais um pra você, por dia Nunca mais eu quero ter você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja o meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso com ronco É melhor para mim ver sofrer Do que o seu amor O sentimento se acaba quando a gente quer O novo amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho o novo amor é de aparecer Até hoje eu penso em você Mas penso com ronco É melhor para mim ver sofrer Do que o seu amor Do que o seu amor É melhor para mim ver sofrer 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 É melhor para mim ver o que o seu amor É melhor para mim ver sofrer É melhor para mim ver sofrer Simbong Legenda Adriana Zanotto